Olá, eu sou o Bruno Macedo, tenho 38 anos e venho de Lisboa. A coreografia que vocês vão assistir foi feita em apenas 3 meses, porque saíram 2 elementos e neste momento são apenas 6, tivemos que reorganizar todo o grupo para remontar a coreografia num formato que vocês vão ver. Boa noite, eu sou o Nuno Malves, tenho 35 anos e sou da Edicera. Eu sou a Nidia Bento, tenho 23 anos e sou do Cadaval. Não, segue. Primeiras senhoras. Passe favor. Chamo Verónica, tenho 30 anos, sou de Madrid e moro em Óbidos. Olá, sou o Nuno, tenho 29 anos e sou de Torres Vedras. Nem eu sei já, acho que já pertenço à era dos dinossauros quase. Eu sou a Tânia Neves, tenho 31 anos ainda. Eu chamo o Ferreira e lanço o desafio, mas não vou dizer a minha idade, vou ter que adinhá-la. Já estás a ver que é a velha, não és nova? O que é que tu? Acerca do nosso querido coreógrafo Bruno Macedo. Ui, então. O que é que tinhas perguntado? Ele não está a ouvir, pois não. Ele é horrível, pode-nos sofrer muito. Mas no final acaba sempre por ser... Bom, excelente. Uma pessoa. Excelente. Este projeto Latin Show, inclusive, já foi coreografar. É assim que... É este grupo. É para vocês verem quem é que mandar aqui. Vamos mais a trabalhar. Eu, 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 a casa. Estão preparados? Não se perdeu nosso show agora mesmo. O Ferreira e Lanço Show! 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 E o Ferreira e Lanço Show! O Ferreira e Lanço- E se sente, como o meu rio, o meu rio, o meu rio. Eu tenho um parque doce da gente, eu tenho um aliente para bailar. E eu me encontro, entusiasmo, sempre buscando minha vida. E eu, obviamente. Eu aqui me entanto, agora sudo rio está caliente merde. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL